O pré-caju, maior prévia carnavalesca do Brasil, voltou depois de oito anos. Foram três dias de festa, na primeira noite, com os artistas Luanzinha Moraes, Samira Show, Tuval Lélis e Timbalada. O segundo dia lotou o circuito com quase três quilômetros ao comando do Elchan, Ivete Sangalo, Bel Marques e com o gigante Léo Santana. E no dia da despedida, o cantor Saulo, com o bloco baiano, abriu a avenida. Ele não resistiu, sentiu a energia do público e foi para o chão com os foliões. Eu estou achando incrível, é o meu primeiro pré-caju. É um evento histórico da nossa cidade, que movimenta a economia, movimenta tudo. E as pessoas estavam sentindo essa falta, né? O pré-caju é para todas as idades. Cerca de 500 mil pessoas passaram pela avenida. Lara tem oito anos e experimentou pela primeira vez a energia do pré-caju. É muita emoção estar aqui pela primeira vez, vendo o Saulo, daqui a pouco vai passar meu mar. Então, espero que seja a primeira de muitas as vezes. O sentimento dessa festa é de felicidade, de gratidão, de estarmos aqui comemorando. Festa que atrai público de todo o país, atinge também a economia local. Está muito melhor do que eu esperado, né? Maravilhoso. Graças a Deus que Deus me deu esse dom para trabalhar. Estou amando. Sergipe é aqui que vem a todo mundo, viu? Porque essa festa aqui é boa para ganhar e para curtir, para ser feliz. A grande importância do pré-caju vir para o calendário de eventos de Sergipe, principalmente no mês de novembro, porque o mês de novembro tradicionalmente faz parte da nossa baixa estação. Então, você antecipa basicamente um mês a estação da vinda do turista para Sergipe. Hotéis lotados, a economia girando, toda a nossa economia impactada com o pré-caju. Além da diversão, o pré-caju também é um grande negócio. Do camarote à avenida, entre um bloco e outro, a alegria é única e a vontade de quero mais é certa. A gente precisa de alegria, de amor, porque está muito lindo o pré-caju esse ano. O primeiro pré-caju está muito bom, esperando as expectativas, né? Estou amando, ela já beijou na boca. Maravilhoso! Então, já sabe que ano que vem estou aqui, né? Com certeza! O pré-caju 2022 retoma com a certeza que conquistou os corações de todos os foliões. Agora, Belmarques com seu bloco, vambora, passa pela avenida, animando todo mundo, deixando ninguém parado. O artista que já é marca registrada do pré-caju, encheu a avenida de belzeiros apaixonados. Deixa na boca, deixa na boca até comer e brilhão. Nada o pé e do folião de curtir o último dia do pré-caju. Carolina está no nono mês de gestação e veio junto com os amigos. Estou feliz, ele também está muito feliz. Estou com nove meses esperando já no clima do pré-caju. E a inesquecível noite do pré-caju foi finalizada com Cláudia Leite com o bloco Largadinho, Carangueja Elétrico com Armandinho, Dodô e Osmar e Ciri Natureza e Igor Felipe no bloco da pipoca. E é aqui no meio da pipoca que eu finalizo esse dia do pré-caju, que já vai deixar saudades, mas que já tem data marcada. Há dois dias eu estava ali no camarote cantando e hoje eu estou aqui podendo curtir. Graças a Deus estou muito feliz, que incrível, que incrível. Eu estou achando tudo nessa volta que a gente estava precisando desse kikiki todo, que está tudo ótimo. Vai deixar saudades, né? Foi três dias de folia e vai ficar na saudade. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.